Na Imperium, você encontra os principais lançamentos de Yu-Gi-Oh! com um ótimo preço. Além de encontrar muitos acessórios e produtos exclusivos, e na compra das suas cartas avulsas de Yu-Gi-Oh!, você pode usar o cupom ZUBATATA para ter 5% de desconto no site. Então não perde tempo, acesse o primeiro link da descrição e conheça Imperium. Floodgate, e para nós comporta, é um termo usado por duelistas para uma carta com efeito contínuo que restringe um ou ambos os jogadores de realizar alguma ação. As Floodgates mais notáveis são armadilhas contínuas, embora algumas venham na forma de cartas de magia e na forma de monstros que vamos conhecer nesse vídeo. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Agora sim, bora pro vídeo! O primeiro monstro Floodgate do jogo é um monstro muito popular entre os duelistas. O monstro as de Esparroba, Jinzu. Seu efeito impede que os cards de armadilha sejam ativados, e nega todos os efeitos de cards de armadilha no campo. O Kiko, o destruidor de fantasmas, impede seu oponente de banir cards do cemitério de um duelista. A luz consagrada diz que nenhum jogador pode invocar por invocação normal ou especial, monstro de trevas, ou declarar ataque com o monstro de trevas. Esta carta também não é destruída em batalha ao batalhar com o monstro de trevas, e você não recebe dano daquela batalha. A Denko Seca diz que enquanto você não controlar magias ou armadilhas baixadas, nenhum duelista pode baixar magias ou armadilhas, nem ativar cards de magia ou armadilha que estiverem baixados no campo. A B Voadora pode invocar esse card por invocação especial da sua mão no lado do campo do oponente com a face pra cima em posição de defesa. O controlador desse card não pode realizar invocações hexias. O Fóssil Dina Paticefalo diz que nenhum duelista pode invocar por invocação especial. Quando esse card for virado com a face pra cima, destrua todos os monstros invocados por invocação especial. Outro monstro clássico e contraparte do Jinzo é o Cancelador de Magias. Seu efeito diz que cards de magia e seus efeitos no campo não podem ser ativados. Negue todos os efeitos de magia no campo. O Rei do Trovão, Hayo, diz que nenhum duelista pode adicionar cards do deck dele para a mão dele, exceto ao comprá-los. O Zap Mustang diz que a cada turno, o duelista do turno só pode invocar por invocação especial um número de vezes igual ao número de ataques conduzidos e que chegaram à etapa de dano nesse turno. No entanto, ele não pode ser invocado por invocação normal ou baixado. Deve ser invocado por invocação especial por um efeito de card durante sua fase principal 1 e não pode ser invocado por invocação especial de nenhuma outra forma. A série Estátua Barreira impede a invocação de todos os atributos, exceto da estátua. Tem um para cada atributo, exceto o Divino. São elas Estátua da Barreira do Abismo, Estátua da Barreira da Seca, Estátua da Barreira dos Céus, Estátua da Barreira do Inferno, Estátua da Barreira do Vendaval e Estátua Barreira da Torrente. O Dijin Libertador de Rituais, que está banido no TCG e no OCG, diz que se um duelista invocar por invocação ritual usando esse card, o outro duelista não pode invocar por invocação especial enquanto esse monstro invocado por invocação ritual estiver com a face pra cima no campo. O Simorgue das Trevas impede que seu oponente baixe cartas no campo. O Inspetor Prancha diz que nenhum duelista pode ativar efeitos de monstros, a não ser que o número de efeitos de monstros que esse duelista tenha ativado previamente no turno em questão seja menor que o número de tipos de card de monstros atualmente no campo. O Psy Bloqueador diz que uma vez por turno, você pode declarar o nome de card. Cards com aquele nome e seus efeitos não podem ser usados até o fim do próximo turno do seu oponente. No momento, existem 5 cartas Venet no jogo, e dentre elas, temos 3 monstros, eles têm um efeito em comum que não podem ser invocados por invocação especial, e depois cada um deles impede alguma ação. O Demônio da Sua Majestade diz que nenhum duelista pode ativar efeitos de monstro. O Demônio da Vaidade diz que nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial. E o Soberano da Vaidade, que é o meu preferido, diz que seu oponente não pode invocar monstros por invocação especial. Outra Floodgate que é uma das minhas preferidas é o Arc Lord Christian. Se você tiver exatamente 4 monstros do tipo fada no seu cemitério, você pode invocar esse card por especial da sua mão. Se ele for invocado dessa forma, escolha um monstro tipo fada no cemitério e adicione o alvo à sua mão. E seu outro efeito de comporta é que nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial. No extra deck, também temos diversos monstros Floodgate, como o El Sombra Neco Winda, que diz que cada duelista só pode invocar uma ou mais monstros por invocação especial uma vez por turno, enquanto esse card estiver com a face para cima no campo. O Kaligan invocado diz que cada duelista só pode tentar ativar um efeito de monstro por turno, e cada duelista só pode atacar com um monstro durante cada fase de batalha. O Lei Obscura, o herói do elemento, diz que qualquer card enviado para o cemitério do seu oponente, em vez disso, é banido. E uma vez por turno, se seu oponente adicionar um ou mais cards do deck dele para a mão dele, exceto durante a fase de compra ou etapa de dano, você pode banir um card aleatório da mão do seu oponente. O Último Guerreiro de Outro Planeta, diz que nenhum duelista pode invocar monstros. A restrição dos mil olhos impede outros monstros de mudar a posição de batalha. O Ordeu Maligno, Ophion, diz que enquanto ele estiver com matéria exis, monstros de nível 5 ou mais não podem ser invocados por invocação especial. O Habitante do Abismo, diz que uma vez por turno, você pode desassociar uma matéria desse card. Seu oponente não pode ativar nenhum efeito de card no cemitério dele nesse turno. E o Sirena Abisgaio, diz que enquanto ele estiver com a faz pra cima, com matérias exis, monstros de nível 5 ou mais não podem atacar. E esses são os monstros Floodgate. Sentiu falta de algum aqui nessa lista? Deixe aí nos comentários e comente também se você quer ver as Floodgates Armadilhas e Magias. Agora, é sua vez! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.